Olá pessoal, meu nome é Lucimar, sou advogada, estou apoiando o Fogaça, um líder comprometido com a nossa cidade, com proposta sólida para a melhoria da educação, saúde e a segurança. Ele tem a experiência e dedicação que precisamos, então no dia da eleição faça a diferença. Vote 55789, vote Everaldo Fogaça.